no caso é a rosa lá ó, ele vai entrar no bolo de novo, olha lá o que que ele fez no bolo olha o que que ele fez no bolo, tá maluco, vai cortar assim ó lá ó, uma pra cima Cássio, pra cima Cássio, nossa senhora, cortou ainda, tá maluco, vai Cássio, deixa assim Cássio, vai manda a linha Cássio, manda a linha, rasgaram a raia do Cássio, vai cortar a roxinha agora, vamos Cássio, agora Cássio, nossa senhora, ainda parou, tá maluco, tá maluco tchuzão, que malaca, não é fraco não mano Fala menino, fala também rapaziada, mais um vídeo novo do nosso canal e hoje nós vamos tá testando a linha MK, a linha Mortal Kombat, essa linha aqui ó, certo, vamos tá testando ela, eu vou tá deixando o telefone do Thiago, olha aí, olha aqui ó, alguém tá aqui ó, Thiago, manda um salve aí, alguém tá fazendo ó, comendo logo x-salada, monstro pra puxar né Thiago, o ordinho tem que dar aquela reforçada, aquela reforçada, avaliada, vamos testar a linha MK, vou deixar o telefone do Thiago, se você quiser tá entrando em contato com ele, eu vou deixar na descrição do vídeo o telefone dele, beleza? Linha de competição, linha top e vamo que vamo bezél ga! Ai rapaz, rapaziada, da linha MK ó, de competição mano, nem vou falar nada dessa linha aqui pra cês, já vou deixar o telefone do Thiago, já estou em contato com ele. Não preciso nem falar se a linha é boa, véi, não precisa nem falar, véi, eu estou deixando Aí ó, entre em contato com ele mano A linha Rock é de quanto Thiago? 3.000? 6.000? Essa aí é a Rock de 3.000 Não, mas você vende de quanto? Só de 3.000? Ah, vende de 3.000, de 6.000 Vai rolar um pouco aqui rapaziada Aquela subidinha, aquela subidinha Uhuuu A roxinha Caciu, pega a roxinha Caciu Amarelo aqui ó O amigo do lado aqui ó Junta a linha, cortou Plim É muito poder Aí Caciu Aquele relo bonito Aquele relo bonito Ele vai entrar no bolo de novo Olha lá o que que ele fez no bolo Olha o que que ele fez no bolo Tá maluco Vai cortar assim, olha lá ó Uma Pra cima Caciu Pra cima Caciu, pra cima Caciu Nossa Senhora Cortou ainda Vai Caciu, deixa assim Caciu, vai Manda a linha Caciu Manda a linha Rasgaram a raia do Caciu Vai cortar a roxinha agora Vamos Caciu Não é fraco não mano Cortou e aparou Vai pirar assim mesmo? Ah então quero ver E aí Caciu E aí Caciu E aí Caciu O que que você me diz Desse relo aí? Cantou minha rabiona Ficou ainda Tirando uma Já cortei a parede Tá maluco Que linha que você tá usando aí Só pra gente lembrar? Olha lá O telefone do Thiago na descrição do vídeo Show Boa Largadinha não pegou Foi quase Vamos Caciu Vamos Caciu Taca na linha Caciu A roxa Caciu Aquela largadinha Ô louco Cortou a roxa lá Que largadão Amarela agora Pega a amarela Caciu Ele cortou a cerveja Laranja Olha lá Mas tem dois aqui no viacê Você é louco Ô louco Ô louco Cortou Cortou duas A outra Uuuuuh Uuuuuh Caiu no biolo O biolo já era Olha lá Thiago com a roxa aqui ó Olha lá Olha lá Joga na linha Tinha Vamos queimar uma menina Olha lá Olha o cabelo Thiago Levanta Aí o Thiago tá com a roxa rapaziada Olha essa linha aí tá um pouco dele hein Tá mesmo Aí a parada Telefone do Thiago na descrição do vídeo aí hein Vai Rolando Ok Vai Viu Eu já tava mais vinte com ela Já foi uma Uma Duas Duas Boa Thi Boa Thi Boa Thi Olha o Thiago aqui Pega essa daí, Thiago Ai, Thiago Voltou a raia, mano Eu acredito, mano Quase cortou esse peição Ah, mano Tava fácil tomar ela, né, mano Tô falando pra você Tava pra lá a folhinha ainda Eu vi a folhinha, cara Foi pertinho Mas tava pra lá ainda Grudou, Thiago? Puta merda, irmão Vai subir, vai subir Corteia parou, Thiago? Olha lá, rapaziada Corteia parou aí, Thiago Chepeiro Tira aí, menor Tira essa aí pra mim, por favor Pode quebrar, é gira mesmo Tem, mano Os caras estavam virando inimigos Agora são amigos aqui do lado Cortou uma, né, Thiago? Tá bom Vai que eu vou pegar as brindas aí Você meteu muito lá no meio Se abaixar, toma, velho É embaçado, velho Você já entra no meio Mais uma Aqui a azulzinha Tem muita gente Você já parou Você já parou pela linha Aí, rapaziada Olha como tá o barato aqui, velho Aí o careca aqui, rapaziada Com pipinha preto, ó Meu, tá uma guerra do caramba Nossa, o que que foi? Garoto É o Mutiabuti MK, moleque A outra vai atrapalhar, mano Aí, rapaziada O bicho pegando aqui, mano Olha isso, velho Olha como tá o terminal, mano Que que é isso, garoto? Pega a roxinha, tio Vermelha Eita Largado, hein, garoto Amarela, amarela Vindo na mão, ó Ó, tô filmando amarela, ó Ó, na mão do 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 Ó, na mão do